Chuva no Maranhão chegando, olá amigos, final de setembro, nós estamos vendo aqui, deixa eu voltar um pouco 22 de setembro de 2024, a previsão, a chuva chegando ao oeste e centro do Maranhão a partir do dia 25 de setembro Imperatriz, Barra do Corda, Sailândia, aquela região oeste e central do Maranhão 25 de setembro, 26 de setembro, melhora bem, olha só, próximo ao norte do Tocantins, chuvas melhorando bem 26 de setembro, 27, olha só, no centro, próximo a Barra do Corda, Grajaú, no Maranhão E aí nós temos o dia 28 de setembro, já com chuvas começando a se consolidar no centro do Maranhão Especialmente no oeste, próximo a Imperatriz, Grajaú também, no centro do Maranhão E eu preparei uma apresentação especial para o estado do Maranhão O estado do Maranhão, que nós temos muitos inscritos no nosso canal Recebemos muitas mensagens, contribuições Gostaria de mandar um abraço a todos os maranhenses E vamos lá Primeiro, como este vídeo é acessado por todo mundo Alguns não entendem muito bem o mapa Para os que não entendem muito bem o mapa E nós temos, então, o mapa do Maranhão Nós temos o centro do estado Nós temos a parte sul De Balsas, a cidade de Balsas para o sul Essa é a região sul A região norte Que fica São Luís Poço do Lumiar São José do Ribamar Pinheiro Chapadinha Esta é a parte norte Por que eu estou mostrando isso? Porque, às vezes, a pessoa que esteja assistindo Pode não entender o que é sul O que é norte O que é oeste O que é leste Então, quando nós falarmos do norte Vai entender que é São Luís São José do Ribamar Pinheiro Poço do Lumiar Quando nós falarmos o oeste do Maranhão Então, a Sailândia Imperatriz Buri Ticupu Essa região oeste do Maranhão Região central Grajaú Barra do Corda Esta é a região central Região leste, então Timon Caxias Cotó Certo? Região leste E vamos lá Para o mês de outubro de 2024 Nós temos chuvas no Maranhão Teremos as chuvas Só que um pouquinho abaixo Da média histórica Em torno de 15 milímetros Novembro Teremos chuvas em novembro Novamente Abaixo da média histórica Entre Variando ali em torno de 30 Até 50 milímetros Abaixo da média histórica Especialmente Abaixo Na parte leste Vizinho ao Piauí Então aqui perde em torno de 50 milímetros Balsas também perde até 40 milímetros O oeste, Imperatriz, fica um pouquinho melhor Perde somente 20 milímetros Em dezembro Vai chover Só que é um mês com bastante perdas Até beirando 100 milímetros Abaixo da média histórica Vizinho aqui no leste do Maranhão Vizinho ao Piauí Então o mês de dezembro chove Mas perde um pouco das chuvas Que tradicionalmente caem Vai chover Mas chove bem menos Do que a média histórica O extremo sul do Maranhão Já próximo a Bahia Tocantins Ipiauí Mato Piva Dentro da normalidade Chove normal Mês de dezembro Também perde chuvas No oeste A região de Imperatriz No norte Também perde centro Então mês de dezembro Com perdas Já em janeiro Melhora bem a situação Veja Praticamente dentro da média histórica No centro-leste Do Maranhão As perdas maiores Se concentrando na parte norte Até 50 milímetros Abaixo da média histórica E aí fevereiro Que maravilha Fevereiro vai lavar a alma Do Maranhense Nós temos muita chuva No Maranhão Todo o estado Praticamente acima da média histórica Com Altas de até 70 milímetros Acima da média histórica Podendo chegar até 100 milímetros Na parte oeste Próxima a Imperatriz Nós teremos muita Mas muita chuva Em fevereiro Extremo sul Também acima Centro Leste Dentro da normalidade Noroeste Dentro da normalidade Então mês de fevereiro Será Possivelmente O melhor mês De chuvas No Maranhão E vai chover Mais do que Chove normalmente No mês de fevereiro Mês de março Mês de março O extremo sul Do Maranhão Mato Pimba Com muitas chuvas Até 100 milímetros Acima da média histórica Somente a parte centro Oeste Próximo a Imperatriz Perde um pouquinho Perde até 20, 30 milímetros O norte Fica acima da média histórica E leste também Em torno de 30 milímetros Acima do normal Para o mês de março Mês de abril Muita chuva No norte Acima da média histórica Até 100 milímetros Na parte noroeste O sul Variando O Mato Pimba Fica um pouquinho Pouquinha coisa 10 milímetros Abaixo da média histórica Região de Balsas Fica acima da média histórica Até 30 20 milímetros Oeste Baiano Próximo a Imperatriz Também chove Mais do que o normal Em abril 15 milímetros O mês de maio Novamente Muita chuva Muita chuva Acima da média histórica Especialmente No setor norte Que pode chegar até 100 milímetros No noroeste Chuvas acima da média histórica No centro Chuvas acima da média histórica Até 20, 30 milímetros O restante Do sul O sul Dentro da normalidade Então mês de maio Muito bom Para Maranhão Em junho Nós temos Normalidade Em branco Todo normal Mês Só no nordeste Do Maranhão As praias Aqui do litoral norte Perdem um pouquinho Vizinho O litoral Também Do Piauí Perdem em torno De 10 milímetros O noroeste Ganha um pouquinho 10, 15 milímetros Nós estamos No canal Chuvas do Nordeste Se você ainda não é inscrito Se inscreva Nos ajude Vamos voltar rapidinho Então Maranhão Vamos lá Maranhão Outubro Um pouquinho abaixo Da média histórica Novembro Perde um pouco É um mês que chove bem Mas Vamos ter perdas De até 50 milímetros No leste Novembro Dezembro Desculpa Dezembro Aí sim É um mês Chove muito Mas vamos ter perdas De até 70 milímetros No leste Novamente Janeiro Dá uma melhorada Especialmente no centro O norte tem uma perda Fevereiro Aí sim Aí o Maranhão Lava a burra Como diz isso aqui No sertão Fevereiro Bom Março Bom Praticamente Só o centro Que tem uma Perdazinha De 20 milímetros Mas acima da média histórica No norte E no leste E no extremo sul Mato Piba Região aí Da agricultura Muito bom Março Abril Bom Maioria do estado Está ou normal No branco Ou verde Acima da média histórica Pequenas perdas De 10 milímetros No centro E no extremo sul Maio Muito bom Especialmente no norte Junho Normal Então nós estamos No canal Chuvas Nordeste Se inscreva Comente E compartilhe Nós estamos Sempre Atualizando o tempo Um forte abraço E até o nosso Próximo Encontro Próximo